A Apple é uma das maiores empresas do mundo e ela é mundialmente conhecida pelos seus pitches de vendas. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que você pode aprender com a Apple para colocar dentro da sua própria empresa ou dentro das suas próprias vendas e aumentar muito o seu faturamento, de acordo com a sua performance. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que eu aprendi com a Apple dentro dos seus pitches de vendas magníficos, beleza? Então vamos para o vídeo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas lições que eu aprendi com a Apple sobre como é que você pode fazer seu pitch de vendas. A primeira coisa que eu quero mencionar para que fique claro é que esse vídeo aqui é baseado e inspirado em um blog, numa notícia que eu vi dentro do Startize, esse artigo aqui que está aparecendo para vocês, beleza? Então muita coisa eu tirei de lá só para deixar os créditos bem expostos aqui, beleza? E o link também vai estar na descrição para vocês acessarem a esse artigo, beleza? Então vamos para o vídeo. Antes de começar o vídeo eu quero falar que, cara, eu não estou num cenário ideal, as coisas não estão como eu gostaria. Então eu estou fazendo de tudo para trazer o máximo de vídeo possível para você. Então eu queria pedir para você me ajudar, cara. Eu já estou fazendo de tudo para sempre trazer um conteúdo de alto nível para vocês. Então você pode me ajudar deixando o seu joinha, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos que vai ajudar muito. E outra coisa, cara, se você está gostando desses vídeos, do que eu trazendo nesses últimos dias, já deixa os comentários aí falando, poxa, Brian, gostei bastante do que você está trazendo, Brian. Traz mais vídeos desse tipo, porque através desse feedback eu sei que eu estou no direcionamento certo. Se eu achar que vocês não estão gostando porque vocês não estão comentando, eu vou acabar parando de trazer esses vídeos. E se você está gostando, você vai acabar sendo prejudicado. Então deixa aí nos comentários falando, poxa, Brian, estou gostando muito desse tipo de vídeo que vai me ajudar bastante, beleza? Então vamos continuar aqui e vamos falar o que eu aprendi com a Apple para você fazer os seus próprios pitches de vendas. Não é novidade para ninguém que a Apple faz grandes pitches de vendas mundialmente conhecidos. E depois de assistir dezenas de pitches de vendas, eu posso dizer que eu aprendi alguma coisa com eles, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou citar 5 lições que eu aprendi com eles justamente de como é que você pode fazer o seu pitch de vendas, beleza? O primeiro aprendizado é justamente a simplicidade. E não poderia ser diferente justamente na empresa que tem um mantra de ser simples. Isso vai desde os seus produtos que são muito simples e levam esse mantra, como até as suas apresentações. Então você pode perceber que todos os slides que a Apple utiliza em suas apresentações, dentro dos seus pitches de vendas, sempre são simples e fáceis. É normal que a gente veja algumas apresentações com slides cheios de diagramas, flecha apontando para cá, flecha apontando para lá. Só que a Apple não preza por isso. Cara, é muito simples. O que que acontece? A pessoa não vai conseguir decifrar o que que você quis dizer com todos aqueles diagramas enquanto você está falando. Então você precisa entender de uma vez por todas que se suas palavras forem simples, elas serão memoráveis e repetidas e muitas vezes compartilhadas, beleza? Continuando falando um pouquinho mais sobre a simplicidade e sobre os slides da Apple, que elas no máximo vão conter 20 palavras. Para ser mais exato, na verdade, eles vão ter entre 1 e 10 palavras, no máximo, no máximo 20, mas frequentemente entre 1 e 10 palavras. Porque dessa forma, o espectador consegue ler de forma rápida todas as mensagens que estão por ali e prestar atenção no locutor ou no apresentador, aquela pessoa ali que é responsável por fazer o pitch de vendas. Falando um pouquinho mais sobre os slides, nota aí, tome cuidado com gráficos. Mas você precisa entender uma coisa, cara. Quando a gente está falando de pitch de vendas, quando a gente está falando de converter uma pessoa, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente está lidando com o lado emocional da pessoa. Então não adianta você ficar tentando levar a pessoa pelo lado racional. Quando você for trabalhar com gráficos, você sempre tem que fazer gráficos emocionalmente compreendidos. Então o que que é isso? Olha esse gráfico aqui, por exemplo. Esse primeiro gráfico é muito difícil de se entender. A gente precisa parar algum tempo, olhar para ele, para que a gente entenda. Enquanto esse gráfico aqui que está aparecendo para você, é um gráfico emocionalmente compreendido. Quando você bate o olho, você já consegue entender. Assim você não passa do estado emocional para o estado racional. É isso que a gente procura dentro de um pitch de vendas. Então sempre tome muito cuidado com gráficos. Agora partindo sobre a segunda lição, a gente vai falar sobre o formato. E por isso a gente precisa retomar alguns pontos que a gente já falou. Então Brian, beleza, eu vou utilizar o menor número de palavras possíveis. Mas e se minha mensagem ficar incompreensível? Então a ideia e o que a gente está propondo é que você sempre tenha uma ideia por slide. E se tiver uma ideia complexa, você pode transformar essa ideia e dividi-la em 3 ou 4 páginas. Mas sempre deixando um slide muito bem compreensível com no máximo 20 palavras. Então se você tem uma ideia muito difícil de ser explicada dentro de 20 palavras, o que que você pode fazer? Divide essa ideia em 3 e fala em 3 slides com 3 temas diferentes no qual você consiga desenvolver de forma mais fácil, beleza? E quando a gente fala sobre o número de slides, a gente já pode buscar um pouquinho sobre o Vale do Silício, onde eles geralmente fazem apresentações de no máximo 10 slides. Então coloque isso na sua cabeça quando você for fazer uma apresentação. Às vezes é algo útil para você. E se mesmo assim você não conseguir utilizar, tem também a regra dos 3 que pode te ajudar bastante se você não conseguir comprimir os seus pensamentos. E basicamente a dica é agrupar os elementos da sua apresentação de 3 em 3. E esse já é um princípio adotado por dezenas e dezenas de empresas. Seja pela Apple, seja por grandes escritores, seja por executivos, por milhares de pessoas. Então ao criar um ritmo de pensamento e coerência, acaba sendo um jeito mais produtivo de dirigir melhor as informações. Beleza? Então vamos para a terceira lição. A terceira lição que a gente pode aprender com a Apple é justamente criatividade. E quando a gente pensa em criatividade, a gente pode justamente buscar um dos pitches mais conhecidos e mais famosos e a gente percebe uma semelhança. Alguma das apresentações mais cativantes do mundo justamente começam com anedotas, que normalmente leva até a razão pela qual a empresa existe. E pode ser algo muito poderoso quando se pensa em fazer com que a empresa se conecte com você. E como é que a Apple faz justamente esse processo de conexão? Primeiro, ela começa com trabalhando muito bem em vídeos. E esse é o grande poder do audiovisual. É normal que a Apple comece grandes eventos e grandes apresentações justamente com um vídeo lindo, muito bem feito, para explicar o crescimento da empresa. Todas aquelas multidões em Xangai ou construções incríveis na Europa são muito frequentes dentro do pitch de vendas da Apple em seus vídeos. E outro elemento que você pode utilizar também é justamente de humor. Porque o humor pode ser uma das formas mais eficazes para você utilizar dentro do seu pitch para que as pessoas se lembrem de você. Na maioria dos casos é algo certeiro e traz uma boa impressão de você. E o vídeo que vai aparecer agora vai ter um ótimo exemplo de como é que o Steve Jobs usava isso. E nós inventamos uma nova tecnologia chamada multi-touch, que é fenomenal. E funciona como magia. Você não precisa de um estilus. É muito mais acúrate do que qualquer touch display que já foi enviado. É ignora os atos de atos. É super inteligente. Você pode fazer multi-fingered gestos no seu preço. E, amor, nós temos que patentei. A quarta lição que a gente pode aprender justamente com a Apple é o tempo. E o que a gente quer dizer com isso? Dentro da Apple existe um pensamento justamente para os seus pitches. É que ninguém vai se concentrar em algo por mais de 10 minutos sem a mente passear por outros lugares. Pode ser que a pessoa pense em qualquer coisa. Mas isso significa que você tem uma pequena janela para que você consiga impressionar alguém. Então o que a Apple faz? A Apple costuma ter eventos que duram até 2 horas, que são muito tempo. Então o que eles fazem? Então ele divide toda a apresentação em 10 em 10 minutos, passando a voz sempre para alguém do time. Então vem alguém, faz uma apresentação de 10 minutos, vem outro alguém do time com outra apresentação de 10 minutos, fazendo e sempre retendo a sua atenção. Então é isso que você pode adotar às vezes para o seu pitch, para a sua empresa. Justamente saber cortar o seu pitch de 10 em 10 minutos, passando a palavra para o confidador, ou passando a palavra para um diretor, passando a palavra para um presidente, o que for que estiver dentro da sua empresa. Mas cara, tem que sempre colocar um parênteses, você tem que tomar cuidado que essa pessoa também pode ser receita para o fracasso do seu pitch. Então se essa troca de participante for mal ensaiada, pode parecer que a startup ou a empresa é amadora, isso significa que talvez ela não saiba se comunicar. Então tome muito cuidado e ensaie muito bem isso daí, tá bom? E a quinta e última lição que a gente pode aprender é justamente a preparação. Você deve saber mais do que ninguém o quão importante é se sair muito bem dentro de um pitch. Então para que isso aconteça, você precisa de uma ótima preparação. Quais são os elementos necessários para que aconteça uma boa preparação e consequentemente um bom pitch? O primeiro ponto é justamente a revisão. Na sua primeira, na segunda ou talvez na terceira tentativa, você pode sim se complicar com os slides, com sua narrativa, com qualquer coisa do tipo. Então você sempre vai precisar estar revisando a sua apresentação para saber se ela está ali te guiando de uma maneira adequada ou só está te confundindo. O segundo ponto é a gente tem a prática. E nada melhor do que justamente a prática, você estar sempre treinando aqueles mesmos slides, aqueles mesmos recursos, aquelas falas que você queria trazer, aquelas referências que você gostaria de trazer. Porque elas serão fundamentais para o seu processo. E a terceira coisa que pode te ajudar bastante são as pequenas nuances. Então quando você ensaia e pratica, você pode trazer pequenas nuances que acabam impressionando o seu público. E o que são essas coisas? As pausas, por exemplo, as palavras exageradas, linguagem corporal. Então quando você tiver tudo isso muito bem ensaiado, é quase que uma memória muscular. Quando você, enfim, for apresentar. Você vai apresentar da melhor forma possível, justamente porque você já praticou várias vezes essas mesmas nuances, no quais podem te trazer ainda mais resultados dentro do seu pitch de vendas. Beleza? Então o que você achou desse vídeo aqui, cara? Esse vídeo aqui já vai dar quase 3 horas da manhã que eu estou gravando esse vídeo aqui, justamente para trazer o melhor conteúdo possível para você. Então se você gostou desse vídeo, cara, quero pedir para você deixar o joinha, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e principalmente mandar para um amigo. Fala assim, cara, você não ia fazer uma apresentação ali? Então olha aqui algumas coisas que são importantes para você ter um melhor desempenho dentro da sua apresentação. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, por favor, me dá uma força aí que eu entendo que vocês estão gostando e posso trazer mais vídeos como esse. Beleza? Deixa o seu joinha, se inscreva nesse canal, ativa o sininho e deixa o comentário do que você achou desse vídeo. E se você tiver com alguma sugestão de vídeo, por favor, me deixe aí nos comentários para me ajudar a produzir o melhor conteúdo possível para você. Beleza? Vejo vocês dentro do nosso próximo vídeo. Até mais. Fui. Falou.